vocês acham que essa sapatilha tem cara de ser uma sapatilha nova sabia que tem gente que reforma um instrumento e deixa uma sapatilha exatamente desse jeito e diz que é nova então vou falar um pouquinho sobre os picaretas que aparece por aí e por muito tempo eu relutei em falar esse tipo de coisa principalmente assim na internet mas porque eu acho que cada um é acho que cada um tem uma deve deveria ver né uma certa consciência do que faz pelos outros mas não está sendo assim então eu resolvi eu resolvi gravar esse vídeo para alertar todo mundo sobre é para ter cuidado com os picaretas por aí e principalmente os que dizem que reforma o instrumento né a gente olha uns anúncios aí na internet no mercado livre o lx a gente vê um monte de jogo é bonito num preço bom e muita gente cai nessa aí nessa cilada e por incrível que pareça essa sapatilha aqui ó olha olha o estado dela suja super marcada de qualquer jeito colocado você vê que o diâmetro dela é errado está errado está torta não é de boa qualidade mesmo que ela tivesse limpa já não serviria tem muito boé sendo vendido aí com uma sapatilha uma sapatilha dessa e descrito como sapatilhamento novo mentira sapatilha nova é sapatilha nova então ela tem que tá totalmente lisa ela não tem que ter defeitos é o vocês sabiam que tem até engraçado sabe que tem um picareta que ele coloca uma sapatilha assim desse jeito como mostrei nessa chave e aí como ele não sabe ajustar ele pega uns grampos como se fosse um prendedor de roupa e coloca assim em cima da chave para marcar e tentar conseguir alguma vedação algum tipo de vedação sabiam disso tem gente que faz isso vocês sabiam que tem gente que pinta o boé por exemplo esse instrumento aqui vocês estão vendo e ele é de madeira clara não dá para saber exatamente que tipo de madeira que é que isso aqui é um sucata vocês viram que ele eu já tirei um monte de chave porque que ele virou sucata é um boé chinês mas esse aqui já não era dos bons tem o boé chinês bom tem tem um boé chinês bom só ter sorte para achar mas tem mas olha o que aconteceu ele rachou tá vendo essa linha preta aqui ó e isso aqui isso aqui é uma tentativa bem porca de consertar a rachadura tá vendo esse tá vendo esse anel aqui é a mesma tentativa porca aí olha o que tem embaixo se olha aqui assim ó ó até bonitinho até passa olha o que tem debaixo e isso não se faz então isso não se faz isso é um crime um boé desse aqui nunca deveria estar à venda e tem instrumento desse jeito à venda tá então tome muito cuidado uma das coisas que a gente pode observar é justamente olhando a madeira por começar com essa madeira que seu boé aqui tem a madeira bem clarinha então é fácil identificar porque o cara que consertou isso aqui e colocou esse negócio preto né mas supondo que fosse um boé de ébano de grenadilha como que a gente vai identificar isso a gente olhando contra a luz essa linha aqui a gente com certeza veria numa outra tonalidade de preto em comparação com a com o corpo do instrumento outra coisa que denuncia um instrumento usado é o jogo entre as chaves olha aqui ó vamos ver se consigo mostrar para vocês ó tá vendo esse movimento aqui na chave esse movimento é muito grande é muito grande para um instrumento para estar no instrumento novo né então a gente tem que tomar muito muito cuidado com isso então quem for olhar um instrumento se conseguir pegar na mão você pode observar todos esses detalhes os detalhes da madeira olhar contra a luz ver se você não enxerga nenhuma linha diferente se você vê de repente um pininho um pininho não assim um um círculo pequenininho de cor diferente da madeira provavelmente esse o boé tenha sido pinado ele rachou muito como esse e aí para segurar a rachadura se pina o instrumento não é uma coisa que se faça mais hoje em dia quase nenhuma fábrica ou técnico sério faz esse tipo de pinagem né a não ser que o cliente solicite como porque lá fora na europa nos estados unidos é muito mais fácil ter acesso né de mandar o instrumento para a fábrica e voltar então geralmente uma rachadura dessa extensão aqui eles trocariam simplesmente a parte de cima então isso não tem nenhum problema aqui no brasil tudo bem aqui é mais difícil tudo é caro tudo pagar o frete de lá para cá e de cá para lá em euro ou em dólar então muitas vezes muitas vezes não algumas vezes precisa se pinar o instrumento mas tem que tomar muito cuidado com quem se faz esse tipo de coisa então eu tenho eu tenho recebido nos últimos nos últimos anos assim no começo no começo quando quando eu voltei da alemanha aliás porque que a gente tem que tomar cuidado porque não tem gente qualificada infelizmente é eu fiz o curso técnico né para poder arrumar instrumento tanto está aqui ó tem um certificado que eu fiz na fábrica da menich da ader com ludwig frank isso em janeiro de 2011 já faz dez anos então quando eu voltei e aí o trabalho de manutenção ficou realmente é bem sério né começou a ficar bem solicitado no começo todo mês eu condenava um instrumento por esse tipo de coisa por picaretas que tentam arrumar o instrumento e ganhar dinheiro em cima né então eu falei desse instrumento que tem esse anel que isso aqui nunca deveria existir nunca deveria ter sido feito desse jeito com esse anel aqui prendendo a vibração do instrumento porque isso aqui mata a vibração do instrumento tá gente que pinta o instrumento você sabia que eu já peguei um oboe dessa cor dessa cor e o cara pintou de spray preto aí sai como você descobre olhando por dentro né porque por dentro o cara não consegue pintar sabia preto com spray um instrumento dessa cor você sabia que teve gente que pintou o oboe com pincel atômico sabe aqueles marcadores permanente tinta não tem um aqui aquela caneta grossa com a ponta grossa sabia que teve gente que pintou o oboe com esse aqui para parecer mais mas para ficar mais brilhante e poder vender como instrumento como novo sabia que teve instrumento tem gente que pega um instrumento chinês assim e vende como se fosse instrumento alemão gente se você entra em contato com a fábrica dessa desses oboe você fala assim eu quero eu quero colocar minha marca eu quero colocar minha marca no na campana quantos oboes eu preciso comprar você precisa comprar só dez vinte cem oboes você escreve o que você quiser na campana eles mandam você manda arte lá eles imprimem lá até se bobear até a laser faz a laser na campana na madeira sabia que teve gente que comprou o boé porque por desconhecimento comprou o boé chinês achando que era alemão sabia que teve gente que pegou o boé de plástico porque o boé chinês de plástico é legal alguns são muito bons para ser o primeiro instrumento de alguém é um instrumento muito acessível e se você saber escolher bem ele pode vir bem afinado a pessoa não tem que se preocupar com a manutenção da madeira não tem que se preocupar se vai rachar para tocar no frio ou no calor mas o boé é um é baquelite é um tipo de plástico ele quebra você sabia que teve gente que que pegou o boé quebrado colou e vendeu como se fosse novo sabia então gente vamos tomar muito 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 cuidado o boé é caro vocês sabem disso até um instrumento chinês é caro com a crise que está não é todo mundo que pode comprar um instrumento de marca aliás por falar instrumento de marca está tendo muita falsificação de o boés intermediários então também tome cuidado com isso então infelizmente a única pessoa que eu posso indicar para mexer em instrumento além de mim é o leandro o leandro é uma pessoa super confiável ele é honesto ele é representante de marca da fonsati ele fez um curso rápido lá na fábrica então é uma pessoa qualificada eu e eu e o leandro estamos trabalhando já há muito tempo juntos alguns anos junto o projeto da das sapatilhas de silicone nós fizemos juntos é testei no meu instrumento antes de qualquer coisa antes de pôr no instrumento de qualquer um foi eu que eu testei as sapatilhas inclusive no concerto da banda sinfônica paulista que eu estreiei o concerto de oboe o meu boé estava 80% com sapatilhas de silicone então foram três anos fazendo testes para chegar nesse resultado e não é qualquer um que vai sem nem saber tocar o boé direito outra coisa que vocês podem observar quando vocês vão pegar um boé na hora que vocês encaixam aqui encaixa na segunda parte veja se o boé não está com muito jogo porque às vezes a cortiça está muito boa que nem essa daqui olha só a cortiça está boa até não está tão ruim né tá torta e tal mas você vê que tá até que tá boa daria aguentaria que é só para juntar um instrumento né então mas aí mesmo com uma cortiça boa dessa o que que você tem que fazer você encaixa o instrumento e você tenta ver se ele movimenta muito de lado se movimentou muito de lado a pessoa que trocou não teve o mínimo cuidado e acabou comendo essa parte aqui e aí como que faz para repor esse material mais trabalho mais trabalho não é um trabalho tão fácil precisa ser num torno para repor esse material para você não perder para não ficar esse jogo porque esse jogo significa que você está perdendo vibração do instrumento o instrumento está menos eficiente então gente minha dica para quem está procurando o instrumento é pergunte muito se possível leve para alguém mais experiente para o seu professor principalmente se você é iniciante para ver o timbre e a afinação do instrumento é outra coisa se for um instrumento de internet né mercado livre OLX pergunta para o vendedor se ele manda o instrumento para mim quem quiser pode perguntar para mim eu não cobro absolutamente nada para avaliar instrumento não cobro absolutamente nada eu avalio o instrumento olho com calma testo toco e falo se presta ou não presta tá porque todos esses anos eu já peguei muita porcaria sendo vendida muita porcaria sendo vendida muita gente sendo enganada tá não é e não importa se o instrumento custa mil reais ou custa cinco mil reais eu não não tolero essa esse tipo de enganação então já vi gente chorando já vi gente brava com todo com esses esses picareta picareta meu amigo se você faz isso se você não sabe o que tá fazendo você é um picareta entendeu você tá ganhando dinheiro em cima dos outros fazendo uma coisa que você não sabe tá bom você é um picareta 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 tá então é então é isso gente é só mais um desabafo para vocês tomarem cuidado é pergunta para o cara se vocês viram o instrumento na internet achar interessante deve ter coisa boa deve ter coisa boa deve ter coisa muito boa se vocês tiverem interesse faz assim ó pergunta para o se for do mercado livre ou lx você não sabe quem mexeu pergunta para o cara ó você tá para mandar lá para o rodrigo nagamori para ele avaliar se ele falar que não manda você já descarta porque que não vai mandar para alguém avaliar entendeu porque tá querendo esconder alguma coisa não é porque todo instrumento quando você quer se eu quero vender um instrumento eu tenho que deixar um interessado testar experimentar para ver se ele gosta o instrumento é muito particular não adianta eu falar que o instrumento é que o instrumento eu falar assim não toca não precisa nem tocar na verdade não precisa nem tocar que o instrumento é bom para caramba entendeu a maioria do desses picareta aí não sabe nem tocar uma escala no boé então isso não é só com o boé não viu acontece com todos os instrumentos todos os instrumentos de sopro aliás com todos qualquer técnico você acha picareta em qualquer lugar então primeira dica é posso testar o instrumento não pode esquisito tá bom não posso testar o instrumento já que você não me conhece eu não te conheço então tá você manda para alguém para testar posso levar alguém para testar então se tiver negativa nessas então descarta porque com certeza é uma bomba que vai estourar na sua mão né então e e quem puder conseguir ter o instrumento em mãos para testar já pode observar essas coisas que eu falei coloração alguma coisa de coloração diferente uma linha de coloração diferente sapatilhas extremamente marcadas é algo que é um pouco mais difícil de ver mas é possível é você olhar na lateral e ver se as bordas estão inteiras ou se está muito machucado com um pouco de cuidado dá para ver dependendo do ângulo dá você deixa bater a luz e você consegue ver tá é isso ver as o jogo entre as chaves principalmente se o anúncio diz que o instrumento é novo ou se é foi inteiramente reformado né que é o que você mais vê né não o boé foi o instrumento foi inteiro reformado tá tocando que nem novo quem garante garante se não fui eu que mexi eu não garanto absolutamente nada tá então é isso gente tome cuidado é eu vou deixar o um e-mail aí embaixo quem quiser pode perguntar para mim pode mandar instrumento para mim para avaliar eu não cobro absolutamente nada para avaliar tá bom o que eu quero é tirar esses oboés sucata do mercado e tirar os picareta fora do caminho que picareta gente que faz isso não sabe o que está fazendo e ainda ganhar dinheiro para mim é que nem ladrão tá bom é ladrão ladrão você que faz isso você é ladrão ladrão tá bom gente então é isso é e se cuidem e até a próxima